Toca a cimenta, tinta limpa, o sino toca, tinta limpa, se gostas tanto de mim, porquê me foges então? Não quero andar mais atrás dos teus passos, sou mulher sem me calar, mas vem depressa de novo a meus braços, porque te quero, te quero abraçar. Tinta limpa, 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 tinta lim E a sineta, segura na minha mão Eu quero prender-te a mim Quero cantar as cantigas que saem Mais uma vez, quero ser eu Eu quero a vida que sempre sonhei Não quero aquela que a vida me deu Tudo e tal, eu digo sim, vou desistar Tudo e tal, mas não enganas meu coração Tudo e tal, eu digo sim, vou desistar Tudo e tal, mas não enganas meu coração